Caminho de Lavaí Caminho de Lavaí Caminho de Lavaí Leva este recado lê Caminho de Lavaí Semar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Meu filado pai me deu O meu cachorro campeiro Meu belo índio brigador Minha velha espingada E o violão chorador Oh, encarinhem Me faça esse favor Por favor Diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser esse ano Eu consigo lhe tornar Eu pegando o meu de pro Vou trazer ela pra cá Mas seu bom Não nos escuta Vou deixar tudo E volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Não esqueça de avisar